Que se revela na interlocução que foge a regra Curte, compartilha e se integra Quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa inteira E o astronauta do futuro do espaço Antenado com os descaises que rolam na nossa terra Informativo, livre, democrático, sou laico Chega que a gente agrega Curte, compartilha e se integra Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa inteira Na timeline do seu Facebook Acesse nosso canal no Youtube E se conecta Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa inteira Programa inteira Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa inteira Programa inteira Quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa inteira Programa inteira Comunicação imparcial que reverbera Na força de expressão que se revela Na interlocução que foge a regra Curte, compartilha e se integra Quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Frentas e o programa inteira E o astronauta do futuro do espaço Antenado com descaisos que rolam na nossa terra Informativo, livre e democrático, sou laico Chega que a gente agrega Curte, compartilha e se integra Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Frentas e o programa inteira Na timeline do seu Facebook Acesse nosso canal no Youtube E se conecta, que quase todo dia Quase sempre ao meio dia É Rainer Frentas e o programa inteira Programa inteira Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Frentas e o programa inteira Programa inteira Quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Frentas e o programa inteira É Rainer Frentas e o programa inteira É Rainer Frentas e o programa inteira Quase todo dia, quase sempre ao meio dia Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Frentas e o programa inteira O poderoso Satã Ghost tem o poder de enfurecer os seres E transformá-los em monstros incontroláveis Muitíssimo boa noite Estamos entrando no ar com 7 minutinhos de atraso Você que não gosta de atraso Hoje eu tenho o prazer de falar Vai assistir a Hora do Brasil Que começa daqui a pouquinho, todos os dias No mesmo horário, não atrasa nunca Aqui nós entramos na hora Que o de lá de cima, o arquiteto do universo O chefe, o manda-chuva, isso mesmo, permite E nós estamos entrando no ar com o oferecimento De Startnet, internet inteligente Onde você assiste seu filme, sua série Assiste programa inteira Assiste filme pornô Você faz o que você quiser Com velocidade, estabilidade, no conforto do celular Com Startnet, a internet inteligente E somos um oferecimento também Dos estúdios Dimbo Estúdio Dimbo Onde você encontra a melhor gravação Mixagem, masterização Tem spot, tem vinheta, tem jingle Tudo no melhor estúdio da cidade Não perca, estamos com a promoção Aqui de janeiro Dos estúdios Dimbo Que é mais uma promoção Onde não acontece nada É só, não ganha nada Não tem desconto Não tem nada A promoção é assim E acabou Tá certo? Só pra você lembrar Do estúdio Dimbo E hoje eu tenho aqui Antes de apresentar o meu convidado Eu queria fazer um parêntese aqui Eu nem gostaria De ter que fazer essas coisas Mas eu me sinto obrigado A demonstrar solidariedade A um colega de comunicação Aqui de Alagoinhas Hoje, boa parte da cidade Acompanhou um debate Que se tornou acalorado Entre o prefeito Joaquim Neto E o radialista Haroldo Agra Durante a discussão O prefeito, ao meu ver Perdeu a linha E apelou Alegando Que o motivo da situação Da maternidade pública É o pagamento Que a prefeitura faz Por mando judicial Por causa de uma sentença judicial Que era o Se não fosse esse pagamento Que a situação da maternidade Seria bem diferente Dizendo que era o dinheiro Destinado a família Aze Que trazia aquela situação ali Mas veja bem, prefeito Eu acreditava Que a sua covardia Se limitasse a assaltar Em programas de internet 7 programas independentes Aqui como o Programinho Intero Entendeu? Mas eu fiquei muito surpreso De você Num programa Numa rádio De grande porte De repercussão regional Você não saber Administrar uma crítica E apelar Atacando a família Do seu entrevistado Eu fico pensando É esse tratamento Que você Destina pra imprensa Olha, veja bem Se não sabe Administrar uma crítica É melhor você Não ser prefeito Ou você ir só Na rádio Onde as pessoas Falam bem E batem palma Pra você Certo? Do que você Então estou aqui Demonstrando minha solidariedade Arodo Aze Eu acho que Numa coisa Todos nós Que somos de esquerda De direita De qualquer lado Todos nós Somos iguais Numa coisa E isso é família Família Não se mexe Então Tá demonstrando Tá externado aqui Minha indignação Em relação Ao prefeito A essa Atrapalhada Mais uma E a minha solidariedade Ao comunicador Arodo Aze É Feito aqui Meu desabafo Eu queria ter agora A honra E o privilégio De apresentar ele Um dos maiores conhecedores Quando o assunto Quando a matéria É a cidade de Alagoinhas Eu estou falando dele O homem bomba Ele que comanda Todos os sábados De 7 às 10 da manhã Na 93 FM O programa De frente com Juscelio Carmo O homem está aqui Uma salva de palmas Para Juscelio Carmo Muitíssimo bem Seja muito bem vindo Mais uma vez Juscelio Você pode estar Mandando o seu recado Para o pessoal Que está assistindo E eu já vou Lhe mandando uma pergunta Como é que você Me volta aqui Já pela terceira vez Meu boa noite A você Rainer Eu Primeiro Dizer da minha satisfação Da minha alegria De poder voltar aqui Eu vejo até Num tom de crítica Saudável Você Dizer que aqui É pequenininho Que o programa é pequeno É pequeno e ruim O programa está Num dos melhores Ambientes De Alagoinhas É uma coisa Montada profissionalmente Aqui o estudo Digo A quem A gente tem que Parabenizar Saber que essas coisas Estão Acontecem Em Alagoinhas E muitas vezes Se recorrem Para gravar alguma coisa Em feira Ou Salvador Quando O ambiente aqui É próprio Para gravação Comercial Para qualquer tipo De gravação Que queira fazer Na cidade Como um estúdio Profissionalmente montado Então Essas coisas Me evadecem muito De acontecerem Aqui em Alagoinhas Então Saudar A toda essa turma Que sei que está Nos ouvindo hoje Foi divulgado A minha presença Aqui hoje E nós estamos A sua disposição Para o assunto Que você possa Querer que a gente Estreie aqui Falando Queria me solidarizar Também a você É Por isso que você Acaba de fazer Em relação Nosso amigo Radialista Ludo Asa Porque Foi vergonhoso A situação Que nós assistimos O prefeito É Talvez Acostumado Em outra emissora E ele chegou Até a falar isso E lá Só encontrar carinho Só encontrar Elogios E ele foi claro Ele falou isso Nós vamos Reviver a voz dele Talvez ele possa Ouve o nosso Programa de frente Escondido Ele vai ficar com vergonha Do que ele fez Lá hoje Eu digo muitas vezes Que ele ficando calado E procurando agir Ele contribui Muito mais Com Alagoinhas Pode ter certeza Você ficando calado Você contribui Muito mais Com Alagoinhas Veja bem O que eu vou lhe falar Você vem de uma cidade Onde a população rural É completamente O contrário A arrumação Da população De Saterudias Sem nenhum demérito Mas é Ao inverso De Alagoinhas A população rural A população maior De Saterudias É a rural E a população maior De Alagoinhas É urbana Não é que uma Hoje nós sabemos Que o celular Está em todo lugar Mas a população urbana Está mais antenada Com as coisas Nós temos três programas De rádio Na cidade Programas jornalísticos E tem dessas rádios Que tem até três programas De manhã De tarde E à noite Não dá Para esse maltrato Para esse tipo De informação desencontrada Hoje a coisa Foi tão ridícula Devido Era preciso que A Aroldo Tivesse preparado Aquelas pessoas Todas que ligaram Para poder Todas coincidir Foi grita na infraestrutura Foi grita na saúde Principalmente E ele numa falta Num desatinho Completo Sem conjugar Sem formar Precisou que o secretário Fizesse pior Porque jogou de lado Pulou para cima Para poder Salvar o chefe Nós nunca vimos isso As coisas que estão acontecendo Em Alagoinhas Estão sendo estreadas Em Alagoinhas Coisas que É com relação A prefeitura Com relação ao prefeito Que nós não tínhamos ainda Conhecimento Não tínhamos visto Vimos de uma administração Do Paulo César Onde nós conhecemos A figura folclórica Que é Paulo Mas a gente Viu a decência Houve um rompimento De Paulo César E o Paulo Aze E nós não vimos Essa coisa Continuar por três meses E esse rancor Esse batimento Essa porrada Como você acaba De dizer De ele não ter Sabedoria Para sair Da entrevista Partiu para o pessoal Ofendendo a família Aze Como um todo Então É lamentável E eu só tenho Que continuar Dizendo Joaquim Cale a boca Procura agir Procura tomar conta Da cidade E dar resposta Com a ação Porque falando Você já provou Que é nada Fala contra você Fala contra a administração E humilha Lagoinhas Não está A sua fala Não está A altura Da nossa cidade Não está A altura De uma cidade Que está Entre as dez maiores Da Bahia A sua fala Nos envergonha O seu aparecimento Nos microfones Envergonha Todo alagoense Que tenha Um mínimo De massa encefálica Que tenha Um mínimo Um é um pouquinho O pensamento Da formiga Eu Eu Ainda fico pensando O rabo Nessa cidade Tem horas Que abandam Do cachorro Porque É o único lugar Que o cara Está errado De receber Um dinheiro Que é de sentença judicial Uma cobrança É o único lugar Que o cara Tem direito E não deve A intenção Não foi esclarecer Esse fato Senão ele já tinha Dois anos Se isso de fato Incomodasse ele Ele já passou Dois anos O que é que nunca disse A história hoje De partir para dizer Que o dinheiro Que a família Aze Recebe Está impedindo Que a maternidade Tem uma boa gestão Não condiz com a realidade A maternidade Nós lá No programa de frente Eu, você e Nália Terminamos descobrindo Que a carta Que as 16 Enfermeiras fazem Uma carta Denúncia Eles tentaram Atrapalhar Dizer que aquela carta Era uma coisa Corriqueira Que os profissionais Se culam Mas não A carta Teve um aparato Jurídico Alguém que Mandou fazer a carta Mandou Inclusive Rabiscar Todas as páginas Da rúbrica Com certeza E todas as páginas E já Esperando as consequências Essa carta Foi em novembro Dirigida A diretora Da maternidade E nós descobrimos Que a maternidade Naquela época Tinha uma pessoa Assinando Pela maternidade Em desvio de função Se essa pessoa Ser diretor De nada Uma enfermeira Que simplesmente O papel dela Era sair em um carro Distribuindo medicamentos Pelos povos do médico Foi tirada Desse serviço E colocada Sem nenhum decreto De nomeação Intitulada Porque assim Quis o diretor médico Ou o prefeito médico De Alagoinhas Botou o título Dela ser diretora Nós descobrimos Levamos isso Escancaramos Na imprensa E o que foi feito Na sexta-feira Passada Uma correria Para demitir ela Do cargo Que ela exercia Entregando remédio Nos postos do médico E nomeá-la Para a direção Da maternidade Eu pergunto O que o dinheiro Do ZASE Ajudaria nisso O que o dinheiro Do ZASE Ajudaria na maternidade Não ter pão Eu estou falando pão Olha Eu fui procurado Por uma pessoa E estou com o nome Tudo direitinho Eu estou aqui Seu Juscel Há 13 anos Já vi Já assisti Faltar muita coisa Mas ainda não vi Faltar pão Pão hoje Estou vendo Faltar agora Eu tenho Uma Várias reclamações Do PS Do CAPS Que foi todo Eles gostam Muito de obra Eu não sei Por que Faz a obra E a manutenção E não faz a manutenção E não bota o medicamento Não bota o médico Para atender Não Mas ele agora Quer construir Um hospital E uma maternidade Não é um hospital Maternidade Ele quer construir Um hospital E uma maternidade Veja bem Falta um ano Falta um ano E nove meses Dez meses Onze meses Vamos dizer Para terminar o governo dele Ele já está dando Essa maternidade Como pronta E esse hospital Como pronto Já chegou A agradecer As cidades vizinhas Que estão fazendo Que estão fazendo Essas cirurgias Como Coração de Maria Isso no programa Que ele recebe elogios Ele agradeceu A Antas Parecendo Que estava agradecendo Porque em Alagoinhas A partir da manhã Esse hospital Já está inaugurado E eu não sei Se vale a pena Estar falando Essas coisas Porque hoje Eu senti Eu concluí Que não tem ninguém Do outro lado Tem uma pessoa Que a ele Não quer dizer nada Ele acha Que tudo está bom Tudo está ótimo E que É Inventa coisas assim Como que o dinheiro Que a família Aze recebe Está impedindo Da maternidade Funcionar bem Ele não sabe O valor Quanto paga A família Aze É mentira Não é esse valor Que ele falou no ar Se quiser Eu levo O valor Quanto é É mentira Que não vai acabar Agora nesse mês Que ele disse Falou simplesmente Para atingir Para sair das cordas Que a população Estava botando Gritando De todos os lados Ele hoje O Haroldo Parabéns Eu quero dobrar A solidariedade De Rainer A você Dobrar Porque hoje Você fez um programa Para Alagoinhas Você hoje Fez um programa Não em oposição A quem está E o que não merece A oposição É um desatinado É uma pessoa Despreparado Que é como eu disse Antes A fala dele Em um microfone Humilha Todos nós Alagoenses Nós estamos precisando De ação E ele está Na trilha Com pressa De realizar Tudo que Paulo César Deixou Para ele fazer Eu tenho Hora que penso Momentos que eu penso Que ele foi o candidato Do ex-prefeito Ele grita Fiz o shopping popular Que shopping popular Tem shopping popular Shopping popular Lá embaixo Num pedaço Da Anísio Cardoso Que foi fechado Obra de Paulo A poligonal Que ele fala tanto Uma obra Foi dinheiro De 2006 Foi gasto Uma parte E vinha E aí o deputado Conseguiu O deputado Conseguiu O deputado federal Paulo Asso Conseguiu Aí diz Juscelio está elogiando O Paulo Asso Mas eu vou falar o que Tem que dizer De fato Porque as coisas Estão acontecendo Em Alagoinhas Só não é por causa dele Só dele que eu falo O prefeito Só não estão A gente não vê Acontecimentos em Alagoinhas De fato Acontecendo Tem uma coisa Acontecer por causa dele É o atlético Disseram a ele Que se o atleta De Alagoinhas Fosse para a primeira divisão Que ele era o melhor Prefeito do mundo E aí ele está Numa correria Para fazer Para recuperar estádio Eu não sei Como é que ele vai fazer A partir de amanhã O técnico Que de fato Estava dando Uma conotação De esperança No time do Atlético Foi embora Agora de tarde E foi embora Com raiva Porque o que tinha Para receber Eu ouvi dizer Sem saber Como paga Está tramitando E o cara Diz que achou Uma proposta melhor Foi para o Ceará Para um time do Ceará E se picou E o que é que acontece A gente ouve muito Na bolsa Uma palavra De alguém influente As ações Daquela determinada Empresa Cai Na bolsa Hoje O prefeito E o seu Presidente Presidente do Atlético Valem tanto Que se botar Na bolsa Hoje A possibilidade Do Atlético Ganhar alguma coisa Eu acho Que caiu De 60% Que estava dando De fato Uma conotação Um respeito Uma credibilidade Que pudesse o Atlético Chegar em algum lugar Não é ele Nem é o presidente Era o técnico Que estava aí Que nós inclusive Já tivemos a oportunidade Lá no programa De frente com o Juscel Na 93FM Fazer todos Os Como é que diz Não é elogio Mas todas as justiças Necessárias Que o Lira Merecia Dos times Que já passou Inclusive no Ceará E como ele desempenhou Esse trabalho no Ceará E o nome que tem Lá no estado Do Ceará Então Vamos deixar A coisa passar E saber de fato Se o Lira Ou o Lira Deixou Por ter achado Uma proposta De ganho melhor Ou se Tem alguma coisa Por aí Em desconfiança De uma administração De um prefeito Que não inspira Nenhuma confiança No que fala Queria mandar um abraço Aqui para o Carlos Arthur Que está assistindo a gente Jandira Santos Dizendo Boa noite Controle a emoção Juscel Sua voz deve ser preservada Essa já está pensando aqui No sábado de manhã Laís Veloso Que está assistindo a gente Ramon Santos Todo mundo que está assistindo Por favor Curte e compartilhe esse vídeo Ajuda a nossa mensagem A chegar até os confins da cidade Ô Juscel Eu vou ficar ainda Bater um pouco Nessa Nessa tecla Você acha que esse tratamento A imprensa Essa coisa dele Dele alegar Que Ou sugerir Que o pessoal Na 95 Teria selecionado Ouvintes Ligações Para Apenas críticas E não E não elogios Já que na outra rádio É o que? É uma falta de sintonia Com os fatos Ou é uma vaidade Que ele Dentro da vaidade dele Ele acha realmente Que só merece elogios Eu analisei isso De duas formas Mas a primeira Que eu queria falar A você é o seguinte Eu tenho certeza Já que nós estamos Há uma semana Programada A minha vinda aqui Que você tinha preparado Outras perguntas Para mim Tinha Mas enfim Isso é que eu queria Que ele Eu ia perguntar De masturbação Mas quando o convidado Traz conteúdo A gente não faz isso Então você já respondeu Quem é que falou aqui Masturbação Infelizmente Aquela pauta Vergonhosa Vai ficar na história Vai ficar na história Política de Alagoinhas Esse certame horrível Que nós assistimos Daquilo que ele falou Mas veja bem O que eu quero dizer mesmo É o seguinte Deveria ter uma pauta Que você tinha preparado Para mim Mas a ida Do nosso prefeito Que anunciou uma bomba Para soltar no programa De Haroldo Aze Hoje na primeira mão Até agora Já deve ter se passado Uns 15 minutos E nós estamos Comentando O desastre O desastre Desse homem Que Nem sendo A Como é que diz O comandante supremo Do município Vai simplesmente Numa estação de rádio E pode ter certeza Que durante a semana Esse desastre Que vai ser comentado Em termos De ele tratar a imprensa Dessa forma Que você pergunta Ele está Consciente Que Ele No programa Que faz mimo Que ele disse hoje Que lá só recebe Elogios É o bastante Para ele Se comunicar Com a Lagunhas É vergonhoso isso Porque nós sabemos A responsabilidade E como aquele Aquela emissora É comandada Mas infelizmente Tem esse programa E só esse Ele botou na cabeça Que só basta isso E eu tenho uma gravação Onde ele diz Quando eu falo Que ele Fala que o resto Da imprensa De Lagunhas É bufa fria Não é uma invenção Guinha Eu não estou querendo Emplacar uma coisa É o que ele disse A imprensa Em Alagoinhas É Railton Lodge O resto É bufa fria Ele botou isso Na cabeça Tem Não sei o que é Bufa fria Também não sei o que é Bufa quente Se na hora que ele falou Que o resto é bufa Fria Ele quis dizer Que a bufa De lado Do outro é quente Talvez tenha Se deixa trocadilho Que ele quis fazer Mas eu não sei bem O significado disso Para mim Tanto faz a quente Como a fria É bufa Da tona forma Mas Porque bufa A gente sabe o que é É só o que eu sei disso Então ele classificando Que essa emissora Lhes basta Para conduzir Alagoinhas O resto O resto ele trata Como tratou Intera Como tratou Do menino Rojas Dias Que a gente acabou de falar Como tratou Aroldo Asi hoje E como trata A 93 em si Uma das emissoras Que ficou do lado dele Praticamente Na eleição Enquanto a outra Batia Batia E chegou ao ponto Do locutor Que hoje ele tem Como o grande orientador Ser cotado Para ser vice Da candidata Do prefeito Paulo César Paulo César Não errou com isso Eu já tive a oportunidade De dizer lá No programa nosso Que A diretora do SAAI Teve lá no programa E falou Da falta De capacidade De investimento Do SAAI Em Alagoinhas Apesar de ter Um faturamento De aproximado De 30 milhões De reais Só conseguiu Em 2018 De investimento Fazer 800 mil reais Então ela passando Esse quadro Teve que dizer Por que Porque encontrou Uma dívida De 14 milhões Que outros dizem Que não é Mas os 14 milhões O Ailton Foi em cima Para querer Que ela explicasse Que ela chegou a dizer Eu não sou da polícia Eu estou lá Para cuidar A gestão Promotoria Cuide disso Agora Quem participou Desses 14 milhões Quem contribuiu Para que esse desfalque De Paulo César Se é que existe Não sai Eu não contribuí Você não contribuiu Eu nem estava lá Mas o Ailton Contribuiu Porque enquanto Eu fazia um programa E dizia Que se tirasse Paulo César De dentro do Sahai Que o Sahai Melhorava Nós temos isso gravado Ah, era contra O Ailton Defendia Que Paulo César Tinha que ficar No Sahai E a presença De Paulo César No Sahai Não sei O que é que fazia Com as coisas O fato É que desarrumou Aquela autarquia Que sempre foi motivo De orgulho Para todos nós Está desarrumada E chega a esse ponto Do faturamento De aproximadamente Ou mais de 30 milhões Só sobrarem Para investimento 800 mil reais Uma coisa Lamentável Mas os 14 milhões Pode ter certeza Que Ailton Se fizesse oposição Se mostrasse o caminho Para que isso não acontecesse Na responsabilidade Na grandeza Que é o programa dele Eu quero preferir dizer assim Poderia isso tudo Ser evitado O Eliseu Santos Você conhece o Eliseu O gesseiro Da melhor qualidade Está aqui dizendo Hoje o bicho pega O Daniel está dizendo Que você tem coragem Que as outras mídias Só dizem o contrário Que ele é quase Um salvador Da cidade Sério Vamos falar De salvador Assim Ele chegou realmente Com anúncios Faraônicos Hoje Dizendo que vai inaugurar O hospital Até dezembro A maternidade Eu não lembro se incluir A maternidade Mas o hospital Eu lembro Que escutei E ele falou Que até dezembro Estava inaugurado Você acha Que a solução É essa aí Que a gente discute A situação da maternidade E eu fico pensando Outra unidade de saúde Não vai fazer Com que as crianças Deixem de morrer Naquela ali Porque não é Por falta de atendimento Que elas estão morrendo O que você acha Dessa situação? É mais um Lamentável Uma lamentável Fala De uma pessoa Que nós temos que dizer Desequilibrada Sem nenhum Como é que diz Ele não tem Na sua fala A forma de passar Uma expectativa Melhor para o amanhã A saúde de Alagoinhas E principalmente A maternidade É como se aquele paciente Estivesse numa maca Precisando de um socorro Para agora Para nesse momento Aí ele anuncia Uma obra Um hospital E uma maternidade Duas obras Não é um hospital Maternidade É um hospital Municipal E uma maternidade E quer que nós Leve isso a sério O que ele quer fazer É negócio Esse negócio Esse negócio Comercial Essa trama comercial Ele tem experiência Porque ele fez Em Sátira Dias Ele construiu um hospital E na hora H Quando foi ver Ele mais outro Não podia botar no nome Não podia a prefeitura Fazer o serviço Como ele quer fazer aqui Porque ele era dono Ele era o prefeito Ele aí Doou Fez um documento Doando O hospital Enquanto ele estivesse Fazendo o serviço Lá Não precisava pagar Em vez de pagar aluguel Era de graça Enquanto isso Serviços feitos lá A prefeitura pagava Quando ele saiu O prefeito que assumiu Não quero essa porcaria não Está lá caindo Pelos pedaços Fechados E o prefeito Arranjou uma casa Alugou E o mesmo serviço Que fazia No hospital dele Está fazendo Então o que ele quer fazer Em Alagoinhas É uma transação comercial Para agradar Alguns amigos Dizem que Tem sócios dele Nessa enfrentada Para construir Uma casa Um prédio E esse prédio Colocar o nome De hospital E ele Comprar A prefeitura Comprar o serviço Desse hospital E dessa maternidade Meu Deus do céu Mesmo que isso Venha acontecer Que em dezembro Essa loucura Esteja realizada Que esse hospital Esteja pronto Em Em Dezembro Como ele falou O que é que Podemos a gente ver isso Será que eles vão tirar Esses investidores Vão tirar o dinheiro Aplicado Nesse prédio Nos 12 meses De 2020 Mas é uma loucura Que não tem como a gente Crer Isso aí Primeiro É preciso que esses investidores Tenham certeza Que de fato Ele vai ganhar A eleição Em 2020 Para ficar mais 4 anos Que certeza pode ter isso Num governo Desastroso Se ele já ganhou Esse com a minoria Aí ele vem E diz que não Ele deve estar Influenciando esses investidores Esses empreendedores Que ele tem pesquisa Que o governo dele Está a mil maravilhas Ele disse hoje Que tem pesquisa Que não sei quantos porcento A prova O governo dele Aí a gente vai medir fato Saindo de uma eleição agora O candidato Que ele jogou tudo Que ele apostou tudo 5 mil votos Não 3 e 500 3 e 500 O Melo O Melo Que era o que ele queria O Paulo Ars Ele estava ali Mas não queria o Paulo Ars Ele já chegou a dizer Na imprensa Que ele pensou em romper Em plena eleição O dele O que ele queria O que ele gastou O que ele arranjou dinheiro O que jogou nesse rapaz Então vamos acreditar O que é que nós vamos acreditar É de quem A pesquisa Que desde que ele está bem avaliado Por isso tem os votos De Alagoinhas todo Ou ele Só tem esses votinhos Que deu o deputado dele A gente tem que se basear No real Na proposta Que nós acabamos de assistir Que é uma eleição Então não sei A última forma Que Alagoinhas Podia Sair desse desastre O Raio Nós estamos Seus principais Secretários Nem Alagoinhas Não temos secretário De infraestrutura A cidade está empavorosa Em buraco A empresa que fazia Manutenção Foi embora Ele hoje Tentou desmentir isso Uma verdade clara Engraçado Que ele imagina Que falando no raio A palavra dele É que se crê O empresário Está falando aí A todo mundo O que fez O empresário Rescindir o contrato Que tinha com a prefeitura É que uma das cláusulas Do contrato Dizia Que se ficasse Sem receber Mais de três meses Podia rescindir E foi isso Que aconteceu A brecha Que deu Para o empresário A QG ir embora Foi justamente O débito De três meses Ele disse que não Que só deve um Só deve um Então se deve um Tem que punir a empresa Porque abandonou a cidade Certeza Aí ele fala Que o buraco Que tem ali Meu Deus do céu A buraqueira Que está na frente Do Aster De uma obra Que passou Está ainda em teste É para poder ver Se tem vazamento Aí a obra Pensei que era para ver Se matava alguém A obra é de drenagem A galeria tem Dois metros e meio Por dois de altura Não choveu Não vai existir chuva Nesse momento Que possa Encher aquela galeria De água Para saber Se ela tem vazamento Então está lá Aguardando Você vê que desculpa Não poderia arranjar Outra coisa melhor Aí ao mesmo tempo Que diz isso Ele vem e fala Que a Brasquímica O caminhão Está com uma semana Lá para carregar De emulsão Para fazer o assalto E não carrega Quer dizer É uma coisa de maluco Que está passando Desculpas Para uma população Politizada Pessoas que sabem Que conhecem Como é que as coisas Funcionam E que hoje Tem acesso a informação Ele ganhou Lagoinhas Diz que era Estava em quatrocentos E tantos na classificação Com quatrocentos e dezessete Municípios do estado Hoje nós somos o sétimo Então a mesma informação Que ele escancara Para a sociedade Tomar conhecimento Do que está acontecendo Ele vem e nega Todas as informações Publicadas Pela prefeitura Quando ele pega o microfone Ele mesmo desmente Tudo aquilo Que foi publicado Então Eu não sei O que é que devem fazer E vale lembrar Que as entrevistas Que a assessoria marca Também lhe falta Secretaria de comunicação Queria mandar inclusive Um abraço Para todo mundo Secretaria de comunicação Que não teve nada A ver com a história Não teve nada A ver com a história A falta de respeito Partiu de cima Porque quando eu conversei Com a secretaria Eles nem sabiam De nada Da falta Não tinham sido Avisados Da situação Aqui É Deco Gomes Está assistindo a gente Um abraço Daniel Oliveira Perguntando aqui Quem realmente manda Na secretaria de cultura Sempre aquele circo Que o dinheiro Não vem para os artistas E as notas milionárias Para os artistas de fora E os daqui sofrendo Certo? Queria mandar um abraço Para Val Menezes Que está assistindo a gente Mandando uma boa noite Para você Um abraço João Lopes Filho Tranque Tranquilidade Está assistindo a gente Aqui também Um abraço Quer falar sobre A situação da cultura? Ele quer saber Quem manda Na cultura A professora Iracy Eu não sei O que está acontecendo Eu tenho vontade De procurá-la Para levar Do programa Para dar explicações Porque todo mundo Está estranhando O comportamento Da professora Iracy A partir daquele documento Onde O projeto Ainda tramitava Na câmara de vereadores Sem vereador nenhum Nem discutir A professora Iracy Mandar Levada a erro Alguém mandou Ela sancionar a lei E publicar No diário oficial Eu fico Sem saber Cadê aquela Professora Iracy Que eu duvido A professora Iracy Que a Lagoinhas Conhece tanto E respeita E considera Jamais Ela assinaria Aquele Tornaria lei Aquele projeto Se ela Tivesse Como é Completo Tivesse de fato Votado Quanto mais Que não foi votado Mas se colocasse Na mesa E ela tivesse lido Eu duvido Que ela aprovasse Porque Iracy Não quer isso Para a Lagoinhas Aí tem essas histórias De quem Tem uma eminência A parda Lá dentro Mandando Que o dinheiro Não chega A quem de fato É É cada Eu digo Então me dê documento Para eu poder falar isso Não Que se não Eu paroando Vai ter dinheiro E eu não recebo Mas são coisas Que estão Da secretaria Que eu duvido Muito Que seja Do conhecimento Perfeito Da professora Iracy Duvido Muito É É o que está Acontecendo Estamos inaugurando É É Fatos Na prefeitura De Alagoinhas Que negam Até O passado De uma Pessoa Na estatura Da professora Iracy Talvez seja Um dos maiores Disserviços Que esse Governo presta Seja justamente Prejudicar O nome De Iracigama Que é fundamental Para a política Como um todo Porque quando É É Você busca Acreditar na política E E dá uma Uma credibilidade É um dos nomes Que ainda se mantém Com credibilidade Na cidade É É Mas aí tem uma coisa Giselle Diz que uma Uma laranja podre Às vezes Apodrece O cesto todo E também tem Se você botar Uma laranja boa No cesto De laranja podre Também eu acredito Que ela não vai resistir Um abraço aí Para essa turma Toda que está Nos ouvindo O Geseiro O O João Lopes Filho Essas pessoas todas Que são conhecidas Nossas Que estão aí Nos assistindo Um abração Cadu Eu estou no Posso chupar dente E chupar cana E escovar o dente Ao mesmo tempo Tem que ter paciência Fabrício Faro Mandando um boa noite Um abraço Jandira Perguntando aqui Uma solução viável Para a prefeitura Uma solução viável Não seria a prefeitura Alugar ou comprar O antigo hospital da mulher Construído por Filadelfo Neto Próximo à rodoviária Lá já funcionou O hospital Dantas Bião O que você acha Eu acho que aí É outra piada Eu acho que ele Eu acho que o prefeito Deveria Duas coisas Filadelfo Poderia orientar O nosso prefeito Um é o hospital Da mulher de Filadelfo Que não deu certo Não cabe Não é lugar de hospital Não tem espaço Para parar carro Não tem estrutura nenhuma Funcionou ali De forma precária Para De forma precária Alugando ao estado Enquanto O Bião Estava em reforma E no fim Está no que deu Então A Lagoinha merece Coisa melhor Está louco Aqui no hospital Como E outra coisa Ele devia perguntar A Filadelfo Quanto a Filadelfo Investiu no Atlético Quando queria Fazer do Atlético Um trampolim Político E o que deu É o mesmo fato Que ele está fazendo Só que ele está Diferente de Filadelfo Filadelfo investiu Do moço Dele Das economias dele E ele É de outra fonte Que a gente Precisa a história Contar De onde está vindo Essa derrama Para classificar O nosso Atlético E para Ficar até pensando Que eu estou contra o Atlético Não estou contra o Atlético Agora eu quero um Atlético Forte Mas não nessas condições É preciso que Tenha respeito A coisa pública E saiba O que é o Atlético E o que é a Prefeitura Oi Juscelio Você não gosta muito Que eu fale Que o programa É ruim Mas eu estou Convencidíssimo Que a gente É uma porcaria Então eu até Entendo Que o cara Não queira Vir aqui Certo Mas Aí fica Eu às vezes Eu fico pensando Você acha que um dia Ele vai ter coragem De ir lá De frente Para o Juscelio Carmo Vai não Vai não Olha hoje Eu recebi uma Uma Um site Respeitado em Alagoinhas A informação Do proprietário Sobre um convite Para eu Ser secretário Da Prefeitura Eu digo Velho Eu lhe respondo isso Mas eu lhe peço Tem muita gente Que quer um nome Na mídia Em evidência Para ser convidado Para alguma coisa Mas Sai uma nota Eu vi em algum lugar Uma nota Que o prefeito Alagoinhas atual Me convidou Para ser secretário Dele Para mim Me diminui Porque é uma coisa Tão sem jeito Primeiro fica aparecendo Que as críticas Que eu faço E olhe Todas as críticas Que eu faço Ao governo No sentido de melhorar E apresentando O lado da solução Como eu estou dizendo agora Fazer hospital E maternidade É o que nós Não queremos Mas isso não é A crítica Pela crítica Eu estou dizendo Que não há tempo hábil Eu estou dizendo Que o nosso problema De saúde Não é de uma casa E sim de atendimento Para que adianta Fazer um prédio E não ter Obstetra Para as enfermeiras Fazerem outro documento Desse Dizendo que lá Está sendo aplicado Medicamentos em excesso Por pessoas que não conhecem Manobras não recomendadas O conselho de medicina Então muda o prédio Em que? Qual é? O que é que muda? Então se ele quisesse mesmo Mudar Então eu estou apresentando Não faça isso O prefeito é tão Eu não sei se Não cabe a palavra louco Porque ele já titulou Nós de louco O louco está do lado de cá Mas como é que vocês Podem compreender? Eu queria falar de frente Aqui com vocês Agora na câmara Como é que se pode compreender Que tem uma pessoa De juízo De raciocínio Ajustados na prefeitura Quando tem uma verba De pouco mais de um milhão De reais Para fazer uma praça E ele quer colocar Em um terreno Que vale de 15 a 20 milhões No Luiz Viana Quer dizer Você põe um imóvel De 20 milhões Ou 15 E joga um investimento Em cima Para fazer uma praça E eu vi o projeto da praça Meu Deus do céu Aquele projeto de praça Se encaixa Aonde Eu estou dizendo isso Cansando Mas Fazendo o que eu sempre faço Apresentando a crítica E dando a solução Nós temos o Petrolar Que deve ter alguém No Petrolar nos ouvindo E os prefeitos Últimos que passaram Em Lagoinhas Destruíram O projeto arquitetônico Do Petrolar Talvez O melhor conjunto Residencial Em planta Quando apresentado Na prefeitura Em largura de ruas Na quantidade de praças De espaços Determinados Para a praça E o poder público Municipal Eles Venheram destruindo Botaram Delegacia de polícia Doaram uma parte Para Os fiscais Agora Construíram Delegacia da mulher Aí Chegou um recurso Para fazer uma praça Praça da juventude E era uma hora Do prefeito Poder pagar Esse débito Liquidar esse débito Que tem Com a população Do Jardim Petrolar Logo na entrada ali De um lado Está A antiga garagem Da Catuense Ali no Leboã E você Fazia aquela praça Ali Essa praça E gastava Esse dinheiro Conectando Com a Josef Wagner Uma das melhores Artérias Que nós temos Na cidade Ajudando a urbanizar Aquela área ali A urbanizava E ficava mais tranquilo Para um parque De caminhada Porque Onde hoje O povo escolheu Para caminhar De fronte o modelo Já está Batendo gente De testa Um com o outro O espaço Ficou pequeno E você Ouve ele falar Que vai pegar Esse recurso E vai colocar Numa área Onde só tem Dois lados Se você fizer Uma rua Contornando Velho Não dá pra entender O que está acontecendo Com a gestão Do município de Alagoim Mas No caso Você acha que ele não iria Porque ele tem medo de você? Não medo Ninguém pode ter medo De outro Mas porque Eu nunca tive Na meu histórico De vida Ter praticado violência Com ninguém Nunca briguei Não, eu não falo Medo de violência Medo De ser subjugado Ele tem Esse receio De ir lá E hoje Eu acho que Arodo não foi Eu vou dizer Nem 50% Do nível Do de frente Com o Juscelio Carmo Foi mais Abrir o microfone Para a população Questioná-lo E você viu Que deu Imagine se ele foi lá Ele medita Tudo isso Ele imagina O que é que eu vou contar Do papel que ele fez Comigo Quando me convidou Para ser vice E eu Fico com receio De eu dizer a ele O que eu disse Na frente das autoridades Não guia lá Por que é que eu não Não podia ser vice dele Então eu acho que Essa coisa De ele saber Que eu sei muito Mas é que não é Que eu sei muito De coisas É que tem contestação Uma coisa é fato No nosso programa E na nossa participação Nos microfones Como eu estou fazendo aqui A verdade Não tem resposta Verdade Quando há uma autoridade Nossa No caso Nosso pai Nossa mãe Quando nós Somos jovens E que passa a verdade A gente tem que baixar a cabeça E sair de pé E procurar corrigir Então eu acho Que o receio dele É isso Eu não falo em verdades Eu queria dizer A população de Lagunhas Eu digo sempre Repito Porque eu falo Tanta coisa E ainda ouço Que dizem por aí Completamente o contrário Do que eu falo Que a minha fala Nada Eu não sou Guarda noturno Não sou Espetor de quarteirão Vereador Não sou nada Olha Hoje eu estou E você aqui Amanhã eu estou Em Vanderlei Soares Na TV É verdade Então eu estou falando Alguma coisa que preste Porque se não dizer Vai ser abestralhado pra lá É doido O doido Que atira pra todo lado Mas atira pra todo lado Homem boba Homem boba Não tem nada disso Simplesmente eu falo Coisa que tem nexo Eu falo coisa Que pessoas com a capacidade De pensamento Tem capacidade De Tem Como é que Dissernimento Pra Como é que diz Saber que nós estamos Com a razão E estamos certo Então isso Incomoda muito ele Eu pedi a todo mundo Que está assistindo Por favor Curte e compartilha Ô Juscelio Você Gostaria de ter A oportunidade Ou faria Em nome do interesse Da população Um debate Com o Joaquim Neto Mas é que Ele não sabe o que diz Eu faria assim Elogiável O que ele está fazendo Hoje É merecido Algum elogio Mas eu ir com um debate No fim Eu digo sempre Que eu faço um programa Não é um programa Noticioso Eu não estou aqui Trazendo notícias Eu estou aqui Fazendo determinadas Uma fala com você Na expectativa Que isso possa Parir resultados Que se ele Não estiver ouvindo Algum auxiliar Eu sei que está Ou algum Que ande com ele Caminha as manhãs Algum conchavado E aí diz Rapaz O cara tem alguma razão O que ele diz Com relação a isso Ou então Ligue para cá E diga Ou para onde A gente estiver falando Olha aqui Eu acho que não dá Para isso Mas diga Olha o que você está Dizendo aí Com relação a praça Da juventude É errado É mentira É mentira Deve ser ali mesmo Naquela rua Por isso 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 Então um debate Que eu fosse com ele E eu soubesse Que de fato Ia parir resultado Então parir Então é o seguinte Aqui ó Joaquim Neto Ou o Chupinski Que estiver ouvindo E for levar o recado Joaquim Neto Ele está banido Ele está exilado Aqui do programa Inteira Mas em nome Do interesse público Do interesse da população Que eu sou obrigado A colocar acima Da minha decepção Pessoal com você Joaquim Neto Eu ponho O meu espaço Aqui O meu programa A disposição Para você debater Com o Juscelio Carmo No dia Que você quiser Tá certo Eu faço Esse meio de campo Aí Com todo prazer Gostaria de saber Se você tem coragem Entendeu Ou se você Vai arregar Meu querido Joaquim Tá certo Imagina Que vier fazer isso Vai Denigrir a imagem dele Estar da fronte A mim Para debater Porque Talvez No pensamento Ô Ô Rainer Você sabe Por que é que é difícil Ver esse governo Concertar Porque Eles não se dão Conta Onde estão Eu digo Sempre Que Joaquim Pode pecar Em muita coisa Como prefeito Pela O tamanho De Satero Dias E pelo tamanho De Alagoinhas Há quem diga Que ele dirigia Lá um carro Gol E veio pra aqui Dirigir uma carreta E não sabe tirar A carreta Do lugar Que é Alagoinha Por isso Tá aí parado E ele nessa Ansiedade De concluir As realizações De Paulo Ele hoje Elogiava Ele hoje Comentava A bomba Era a construção Do Atacarejo Meu Deus do céu Como é que a gente O viu A confusão Que Paulo fez Pra ser Atacarejo O terreno Do Atlético Que ia pro Atacarejo Nós vamos Ser todos loucos Nunca existiu isso E o Atacarejo Está vindo pra Alagoinhas Por causa de Joaquim Neto Como é que nós Vamos aceitar Que uma pessoa Uma bestalhada Uma pessoa Dizia uma coisa dessa É uma pessoa Sem merda É brincando Com a população Brincando com nós Que estamos Na algum tempo E ele Não me vê Com a altura De ele discutir O governo dele Ele se acha Que é tão elevado Que Que mérito Tem Juscel Pra discutir com ele Por isso Que ele não toparia Nunca Não é nem medo É porque É muito pequeno Ele discutir com o Juscel Ele tem que discutir Com o Ailton Borges Que está na altura dele Comigo é difícil O acordo Que são feitos Com outros radialistas Comigo é difícil fazer É muito difícil Até pensar em propor Ó A Raquel Pinto Assistindo a gente Lá de Candeias Alex Ribeiro Assistindo de Piau Bahia É O Paulo Pinheiro Pergunta E essa macro Drenagem Que passa em frente Ao Laguna Realmente foi necessária Comente também Sobre a prefeitura Não entregar Aquele local pronto Até hoje Devolver na população Com asfalto Veja bem As poligonais Eu nem sei Aliás eu sei Por que tem esse nome Quando esse dinheiro Chegou pra prefeitura De Alagoinhas O prefeito Era Um cidadão Que chamava Um transformador De energia Você chega aí na rua E vê pendurado No posto Aquele prefeito Da época É muito bem falante Ele tem um exibicionismo Na fala Que gosta de impressionar As pessoas Com que fala E tal Então esse prefeito Chamava O transformador De energia De subestação aérea De energia Ele falava Que ia fazer Quatro elevados Quem não se sintonizasse Bem o que ele estava Achando Falando Que diabo é elevado Viaduto Simplesmente um viaduto Fez um cabeça de terra Ali na rua do Catu Esse prefeito Da época E Pra ganhar a eleição Buscou uma forma De Buscou uma forma De É Buscou uma forma De Trazer Essa verba Pra esse Um abraço aí Pra meu amigo Doutor Juracir Silva Nós aqui no Intera Mandando um abraço Pra você Programa Intera Aqui do Então É Foi feito Uma Foi feito Esse projeto Pra todas as águas A partir de lá Do loteamento Santa Terezinha Poder descer Porque se você imaginar Todo esse trecho Sem casa Imaginar 200 anos atrás Sei lá Você ia encontrar Um grande vale Saindo do loteamento Santa Terezinha E vindo fazer A área de recarga No fundo do Laguna E consequentemente Formando A fonte dos padres Perfeito Então Com toda essa Impermeabilização De ruas Com asfalto Com meio fio De um lado e de outro Segregando as águas A correr Nesse fundo Permeabilizado Que é o asfalto E com meio fio De um lado e de outro Se ela puder entrar Em lugar nenhum Que pudesse Ser absorvida Ela tem que se desaguar Num lugar mais baixo Então criando Problema de alagamento Em toda essa região Esse dinheiro Aportou no cofre De Alagoinha 19 milhões de reais 18, 990 Quase 19 milhões Lá em 2006 E quem sabe por que O prefeito José Aido saiu E largou esse dinheiro Na caixa Não sei se o dinheiro Chegou E não tinha projeto O fato é que Esse dinheiro Estava agora Embora Não podia ficar Rendendo juros Aí E por uma interferência Aí vem eu de novo Falar na intervenção Do deputado Paulo Asa Queiram ou não queiram Esse cara quebrou o tabu De ser o primeiro Deputado federal De Alagoinhas E por que Que eu tenho que dizer isso Porque todos assistiram Eu dizer Desde 2000 Da inveja Que tenham Que tinham De saber Que cidades No porte de Alagoinhas Como Ilevas e Tabuna Ou menores Como Candeia Com deputados federais E parindo resultados Os resultados Chegando na cidade Então quebramos Esse tabu Elegendo O Paulo Asa Deputado federal Não agora Não agora Mas antes E o cara Correspondeu Uma das coisas É isso aí É ter colocado Na mesa de Joaquim Livre Desobstruído Sem problema nenhum As obras Desse canal De macro drenagem Que vai resolver Um problema Olha Vocês não ouvem Eu cobrar Do deputado Joséido Ramos O que valeu A permanência dele Na política E ninguém Me responde Para que prestou Como prefeito Para que prestou Como deputado Eu queria saber Eu não quero ser injusto Porque ele teve Mais de 20 mil votos Em Alagoinhas Votaram nele Por que? Foi retrato de gratidão Por que? Porque Alagoinha Não tem um caburão Será que é isso? Porque Alagoinha Não tem um hospital digno Será que é isso? Sabendo toda a ligação Que ele tem Com o centro do poder E com o centro do dinheiro Mas esse dinheiro Vem da época dele Se ele tivesse Iniciado essa obra Eu não estaria Descobrando isso dele Porque a obra É de uma necessidade Para Alagoinhas Em termos de Resolver problemas De macrodrenagem É Depois do projeto Cura É a primeira obra De macrodrenagem Qual a participação Do prefeito Joaquim Neto Nisso? Zero Zero Não tem nenhuma Participação dele É preciso que de fato Esse rapaz Apresente O que é que de fato É projeto E execução dele Eu podia estar Elogiando ele agora Com a recuperação Desse importante Equipamento Que é o Carneirão Mas ele ocupa Os microfones E diz Arquibancado Foi a Jota Nune Que fez O gramado Foi uma cervejaria Que fez A pintura Foi uma empresa De tinta Que fez E a prefeitura Foi o que? Porque a gente Podia estar Elogiando ele Que de fato Foi ele que fez Ele mesmo Vai pro rádio E diz O que é que está fazendo Elogiando Entre aspas Porque Embora Eu compreenda Que o atleta De Alagoinhas Seja de interesse Dos cidadãos Da população Eu faço A separação Muito grande Entre o atleta De Alagoinhas E o que é público O erário Mas é Eu acabei de falar isso Então Eu realmente Não me sinto Muito bem Com o meu dinheiro Indo para O atleta De Alagoinhas Fico pensando No eleitor No cidadão Alagoense Por exemplo Que torce para Catuense Porque tem muito daqui Certo? Para quem não sabe A Catuense Já foi Aqui de Alagoinhas Já treinou Aqui em Alagoinhas Já mandou seus jogos Aqui em Alagoinhas E se o cara é catuense Ele é obrigado a pagar imposto Para sustentar o Atlético E se é Bahia Se é Corinthians Se é Vitória Se não gosta de futebol Então Eu fico muito preocupado Com essa relação Me parece Um pouco De confusão Entre o público E o privado Essa Essa história Do Atlético De Alagoinhas Você acaba de falar Que o ex-secretário Faro Estava Está aqui na audiência Na audiência Eu não sei Como é que o Faro Se sente Em ver o prefeito Desde a semana passada Como hoje repetiu Dizer que está recebendo Quatro ônibus amarelos Ou seja Esses ônibus Do caminho Da escola Essa história De 2017 Quem estava na secretaria Faro O Faro Quem estava na secretaria Rapaz Como eu queria Que alguém ligasse Eu vou falar isso Sábado Como eu queria Que alguém ligasse Isso é mentira Eu pegar o documento E mostrar Olha está aqui Quem é que provou Que Alagoinhas Precisava desse carro E por que é Que esse ônibus está Então Como a coisa Tem que ser montada Com antecedência E como é que procede isso O dinheiro O governo federal Manda O carro A prefeitura É simplesmente A fonte pagadora Quando os carros chegam O dinheiro está na conta Que já está na conta E você tem que pagar o carro A prefeitura só faz Pagar o carro A atividade da prefeitura Para poder provar Que merecia o carro Aconteceu lá Pelo Faro Que saiu do governo Por não concordar Com as maluquices Ele hoje vai para o rádio E fala Da economia que faz Da organização econômica Do governo dele Que comprou Quatro carros Para educação Para responder A sua indagação O Fabrício Ele esteve aqui Nessa semana Adiantou Esse pronunciamento Acabou antecipando Para a gente E segundo ele Ele se sente muito feliz Quando a educação Anda independente Do nome dele Ser creditado Ou não Mas Obi-Wan Kenobi Eu gostaria de pedir a você Para tirar a música Do Fórmula Blondes Da trilha sonora Para não dar problema Aqui para a gente Não Só da trilha sonora Da trilha Do programa Beleza Marivaldo Pereira de Araújo Com a gente Um abraço Davi Ribeiro Mandando Um boa noite Edson Avnes Também assistindo a gente Pessoal que está assistindo Por favor Curte e compartilha Você ajuda a gente demais Sério Dá a impressão Um pouco Que esse governo Ele atropela As coisas Ele não termina De resolver Uma pauta Para caminhar Para outra Certo Como por exemplo Nesse caso Da maternidade Que acaba Ele trazendo Outra maternidade E o problema Da maternidade Já existente Ele deixa para trás A mesma impressão Fica comigo Quando acontece de Antes a gente tinha Dois problemas Básicos De De Saneamento Que era A lagoa da cavada Que é um absurdo O tempo que se estende Esse problema E a questão Do aterro sanitário E ao invés De se resolver isso O pessoal Vem com o PPP Do saneamento Tentando privatizar Como é que você vê Essa situação? Eu preferia Entrar na história Da privatização De Saai Que eu acho Que ele não tem Tanta coragem Assim Se isso viesse Acontecer Para a gente Não estar jogando Palavras fora Mas Desculpa Mas vale ressaltar Que não dá Para ignorar Que essa história Foi travada Pela intervenção De Naila É sim Tranquilamente Não se sabe Qual seria O desenrolo Dessa história Se Naila Não denunciasse Logo no comecinho Na raiz do problema E pode ser Que exista Por exemplo O terreno Que ele fala Que vai passar Para os parceiros Comerciais Essa transação De negócio Que vai existir Entre ele E Esses parceiros Que querem construir Que eu acho difícil Ter algum empreendedor Que queira botar dinheiro Numa boca de porco Dessa Muito difícil Eu acho que é mais Uma coisa Para barrar Para empurrar Com a barriga A inércia do governo A inventar Uma história dessa Para ver se Faz impacto Na população Ele fez uma viagem Um tempo Porque é um cheque Em branco Porque os Vereadores Autorizaram ele Fazer do patrimônio Da prefeitura O que ele bem Quiser entender Desde quando Vote para a câmara Para ser votado E aí Precisa de 12 votos Ora a bola Pode ter certeza No dia que ele quiser Os 12 ele tem Alguém me diga Qual foi o projeto Que essa gestão Desorganizada Que essa gestão Da população Gritar Como nós vimos A grita hoje Como nós assistimos Todo sábado Então Esse nível Que está aí Dito de gestão É que Os vereadores Pegam E Tem coragem Tem coragem E agora ficou mais fácil Porque o nosso Presidente da câmara Que podia estar Na independência De um poder De fazer leis E fiscalizar o executivo Agora é um subordinado dele Porque virou Secretário De serviço público O rapaz Que foi colocado Lá na secretaria Só foi nomeado Ele vai atender Não é o prefeito Ele vai atender Os interesses Do vereador Presidente da câmara Roberto Tois Numa jogada política Quando nós ouvimos O prefeito dizer Que o secretário dele Seriam montados A partir de janeiro Com capacidade técnica Aí a gente vê isso Qual a técnica De Roberto Roberto é técnico Em limpeza pública Em serviço público Em quem Roberto nem se deu O luxo de querer De não Eu vou botar um braço meu Que me acompanha Já há algumas décadas Um servidor meu É quem vai para lá E colocou E hoje A presidência da câmara De vereadores Que deveria ter O orgulho de dizer Que é um órgão independente Pode ser independente Porque lá tem vereadores Que podem não aceitar isso Mas a câmara em si Para ter agilidade Em aprovar projetos Basta uma ligação Do prefeito E pode ter certeza Que o presidente Se curvará E atende ele Correndo correndo Marivaldo dizendo aqui Tanta coisa Para a prefeitura investir E o prefeito Querem investir em time As ruas cheias de buraco Qualquer coisa Ele vem aqui Na UBS 3 Na Rua U Rua M Rua E Rua L Quer dizer Quase o alfabeto Todos buracados Martins Dias Grande amigo Aqui assistindo a gente Barreto Neto Boa noite Para você também Meu querido Também está assistindo Por favor Pascoal Todo mundo que está assistindo Curte Compartilha Aí você Da semana passada Se não me engano Você comenta Que o aterro sanitário Já tinha virado Já tinha saído Da condição de aterro E já tinha virado Um lixão Mais uma vez Foi refutado Chamando Foi chamado De doido De maluco Aí Essa semana Surge um novo Um novo fato A respeito Fala um pouco Sobre isso Aterro sanitário Tem a classificação Por norma Se perguntar Quem é o BNT Quem é que classifica Eu não sei Eu sei que a classificação De lugar de colocação De lixo Ela pode ser lixão Lixo controlado Aterro controlado E aterro sanitário O aterro sanitário Propriamente dito Ele é composto Com células E o que é uma célula É você impermeabilizar A parte que você vai Acumular o lixo E ser compactado Com máquina Acima de 10 toneladas E você vai compactando Em determinados Metros De compactação Você coloca queimadores Para que todo o gás Depois de fermentado Aquele lixo Para não virar uma bomba Ele sai daqueles tubos Que são conduzidos Até os tubos Com brita Com pedras E Entra no tubo furado E ele sai em cima Para ser queimado E isso é um aterro Que se pode dizer Que o lixo Todo dia que chega O aterro funcional Funcional O lixo Que chega todo dia A máquina vem E cobre Consequentemente É dado Aos badameiros As pessoas Que catam No lixo Material Para sua sobrevivência Não pode estar Em aterro sanitário Como não pode ter Urubu Porque Urubu vai lá E não encontra o lixo Porque ele já está coberto Isso é aterro sanitário O nosso aterro sanitário Que vem sofrendo Até Exigências Para cumprir exigências Da promotoria pública Isso desde Paulo César TACs estão sendo feitos Inclusive tem um Em vigor Para o prefeito atual cumprir Ao ano passado Já depois De quatro De três ou quatro meses Que ele assumiu Lá no ano retrasado O lixo começou A ser colocado Sem ser Amontoado Uma caçamba aqui Uma com a manhã lá Tá Tá Então É O visual Ficou Prejudicado E um visual De lixão mesmo Né Aí ele Houve o estardalhaço Na rede social Que o nosso lençol freático Poderia Estar comprometido As forças empresariais De Alagoinhas Criaram Um órgão E exigiram dele A Que ele cuidasse Do aterro sanitário E deram prazo Inclusive Que ele cumprisse O TAC da promotoria Naquela oportunidade Eu disse Olha Se quiser cumprir De fato O TAC É fazer a célula C E começar o desmonte Da célula B Porque teve um momento Na governo Paulo César Que criaram A célula B Sem permeabilizar O chão E eu já fiz O desafio Cabe em determinado Momento A célula C Ou a célula B Que você não vai encontrar Impermeabilidade nenhuma No chão Todo chorume Produzido na célula B Está descendo Pro lençol freado Fizeram uma coisa De correria Eu chamei a atenção Da força empresarial Que a história Era simplesmente Fazer outra célula Que se chamasse C A Ou o que lá Quisesse chamar E começasse A desmontar A célula B Que ela estava Prejudicada Por isso Por não ter Uma permeabilização Na sua parte De baixo E começasse A colocar esse lixo Nessa célula nova Para se iniciar Uma célula Não pode mais Não precisa mais Que 15 dias Simplesmente Nivelar o terreno Jogar uma lona Grossa Bidinho E ali começar A acumular o lixo O que é que fizeram? Uma emergência Um processo licitatório De emergência Desses que é de cumpade Que não precisa disputa E deram Um milhão e oitocentos Para uma empresa Fazer a maquiagem Apanhar o lixo Todo que estava Ali por ali Jogar em cima Dessa célula Que está embaixo Contaminada Que está produzindo Chorume Penetrando no lençol freado E Foi feito Toda a lindeza A célula Passou a ter Uma altura Que só em Alagoinhas Tem É um prédio De 10 andares Eu não sei Nem como os caminhões Estão conseguindo Subir para botar Aquele lixo lá Resultado Parou de pagar Essa empresa Que estava fazendo Essa maquiagem E você chega hoje O lixo está Céu aberto Da mesma forma Do mesmo jeito Sem cobrir A prova disso É que a semana passada No programa passado Você estava lá E assistiu Uma denúncia De um bebê Que foi coletado Pelas ruas De Alagoinhas Num saco plástico E nós não temos Ainda o laudo Da polícia militar Para dizer Se esse bebê Morreu na hora Da prensagem No caminhão Ou se já chegou Morto No caminhão Quando o caminhão Prensou E quando o caminhão Vomitou esse lixo Lá no lixão As pessoas Que rasgam Os sacos Para pegar Essa é a prova Que eu dou Ao prefeito Que falou hoje De manhã E alguém Da empresa Ligou Dizendo que Aquilo tudo Era mentira Que estava tudo Perfeito Você sabe O que é que ligou Já tem o retorno A pessoa ligou E disse Espera aí Eu tinha que dizer Aquilo Porque a empresa Tinha que dizer Aquilo Porque a gente Quer receber O que tem lá Se a gente Partisse para a briga O dinheiro não sai Aí você vê Em que meio É que nós estamos Então a prova Que eu quero dizer Que o lixo lá Não está sendo coberto Que lá tem urubu Que lá tem cachorro Tem gente catando É que rasgaram o saco E encontraram um bebê Então essa é a prova Mais clara Mais nítida Que o aterro É um lixão E agora Ele anuncia Que já tem dinheiro Em caixa Já assinou A ordem de serviço E convidou A população Para ir para um hotel Um auditório De um hotel Aqui Nos últimos dias Do mês Do ano passado Para dar ordem De serviço Para a construção Da célula C Não existe planejamento Ou licitação Não existe empresa Nenhuma que tenha ganho Isso E ele vem Fala uma asneira Desce E hoje Estou não a dizer A facão Para nos autotermos Ô Ô Dissé Eu vou Então mais uma vez Só para alertar As pessoas Que dizem que eu metralho Que eu atiro Para todo lado Eu acabei de dizer A crítica Que está no aterro sanitário E como resolver o problema E não estou dizendo De hoje Está a crítica E está a solução Infelizmente Tem pessoas Que dizem Que eu só critico Que eu só atiro Que eu não chego A lugar nenhum Que eu metralho Todo mundo Então está aí O que é que eu estou dizendo Precisaríamos Simplesmente De uma célula nova Para desmanchar A B E levar o lixo Do dia E mais O da célula Não Empilharam Continua produzindo Chorume E descendo Para o lençol freado Fizeram de babaca Todos da força Empresarial Não me ouviram E o problema está lá Do mesmo jeito Lixão Não é mais aterro É aterro controlado Não é até lixão É como está na classificação E sábado Vai ter uma pessoa Com um documento lá Provando que é classificação Numa visita Que o Alon fez Batizou de lixão Lixão É Ó Cristiano Fonseca Da Cascina Gente Um abraço Para todo mundo aí Da Sanceu Cristiano está muito feliz Com o Radiovaldo Radiovaldo chamou Os eleitores de Bolsonaro De babaca Cristiano aqui Diz que não vota Mas nem para síndico De prédio Laís Veloso Também beijando Você é um Como é que eu Um empreendedor Um empresário Bem sucedido Juscelio E eu estou querendo Ir no mesmo caminho Estou querendo Começar um empreendimento Eu quero colocar Ou um prostíbulo Ou uma boca de fumo Eu queria saber Se você acha Que ali no calçadão Na frente do Bradesco É um bom ponto Ou eu vou encontrar Muita concorrência Olha Nada resiste ao abandono Aquele fechamento Danísio Cardoso Que batizaram De calçadão É É o que você está dizendo Aí que Hoje uma disputa Dessa Ninguém sabe nem É melhor escolher Outro ponto É porque ali Eu não sei nem Como um banco Que tem ali As casas Que trabalham ali Tem que fechar Antes do horário Uma verdadeira escuridão E ainda Um bando de babaca Aí eu posso dizer Que são babacas Não vou identificar Como babaca Como o menino Está dizendo Que Rádio Ovaldo Diz que eleitores De Bolsonaro São babacas Mas as pessoas Que falam Que aquilo ali Tem que ser aberto E voltar para ser rua Só pode ter Esse pensamento Aí de babaquice Que veja bem Nós estamos A partir desse horário Com o centro da cidade Desertificado Passa ninguém Esse lugar Que você falou aí Quem passar agora Será assaltado As pessoas Que Tem conta no Bradesco Enquanto As caixas de cá Do Bradesco de cá Fica com dinheiro Fim de semana O do outro Bradesco De lá Acaba Ainda no sábado Porque as pessoas Não sentem segurança Para ir ali Para vir naquele lugar Infeliz ali Abandonado Que vão para lá Para outra agência E põem o dinheiro lá E o dinheiro acaba Não tem gente lá Para reabastecer E ficam na impossibilidade De vir empregar Porque não querem Correr o risco De vir em um lugar Que só a prefeitura É responsável Qual a minha opinião Você que está Do outro lado E diz que eu atiro Para todo lado Que eu apresento crítica Que eu quero manchar O seu prefeito Aquilo ali Tem que se colocar Um teto Um teto tipo shopping Se você já foi em shopping Você sabe o que eu estou dizendo Um teto que tem a penetração De luz E calor Coloque um piso decente Um piso de shopping E você feche as entradas Climatize E você vai ter Uma área ali Que você pode Empregar À noite Atividades ali De De Como é que fala De alimentação Uma praça de alimentação Que ela pode Perdurar por todo o dia Ou até o prolongamento Das lojas Fazer uma fachada Nas lojas Levantar mais E você Lá na frente No lugar onde tem Onde era o Emoba Você poder fazer ali O que eu estou falando aqui Gente São obras Que cabem No orçamento Da prefeitura De Lago Rinhas Eu não estou aqui Estreando sonhos Eu não estou falando aqui Coisas que não podem acontecer Se você fizer Uma mini concha acústica Ali naquela área Onde está o calçadão Ali na lateral Onde está hoje Aquele Aquele Eu acho que a Emoba Não está mais ali Ele em ângulo Para sair lá do lado Onde tem Onde quer o Sindicato do Comerciário Construir um prédio Você pode botar Quiosques decentes ali Onde possa Fazer acontecer Profissionais Artistas Músicos Em Alagoinhas Isso rateado Todos os dias E fim de semana Entre os donos Do quiosque Você pode botar ali As pessoas Utilizando aquele espaço Para dar um movimento Na cidade Que a essa hora Já é um deserto E você entenda bem Que nós ainda não temos um shopping Quando em Alagoinhas Fizer um shopping Que a população Nesse horário Domingos ou feriados Corra para fazer de lá Sua praça de alimentação Corra para fazer de lá O seu centro de compras Pode ter certeza Que nosso centro Que nosso centro da cidade Onde a terra nasceu A cidade nasceu Vai estar um deserto Você só atrai público Para ali Se você puder condicionar Aquele todo centro Para uma decência Onde a população Possa visitar E essa é a solução Por que que abrir Para você botar carro Ali no meio Não tem resultado Número 1 A tubulação O manilhamento Que passa ali Trazendo águas Desde a igreja Da Batista Em Santa Terezinha E desde a praça Rui Barbosa Onde ali na frente Onde é antigo Bradesco Que hoje é Fenícia Existe uma grande caixa Onde esses dois blocos De manilhas Se encontram Foi levantada a manilha Ali para alcançar o rio E ela passa lá Na Anísio Cardoso Quase na superfície Se você passar carro Você vai terminar Arrebentando essa manilha E depois A largura daquela rua Você inviabiliza Passar carro Principalmente carro a óleo Que queima diesel Porque não vai ser nada Do que você botar Chaminés Para jogar fumaça Para dentro das lojas Então quem pensa Uma lagoinha diferente Quem pensa Uma lagoinha moderna Quem pensa Uma lagoinha Que possa parir Resultados econômicos E empregabilidade A prefeitura Tem que fazer a sua parte Tem que criar ambientes Para que a população Sinta-se confortável Para gastar Para estar presente E possas pessoas Que servem Também dar emprego Para a população É assim que eu entendo Que tem que ser Tem que acontecer Na rua Anísio Cardoso Ô Juscelio Você é um cara Que graças a Deus Já está aí Há muito tempo Perguntando objetivamente A você Você está vendo A pior gestão Que você já viu Na sua vida Em termos de alagoinhas? E aí vem o meu medo Pode piorar? Porque se ela não é A pior gestão hoje O que será a pior? O caminho Que está tomando O caminho Aí é onde eu estou Fazendo o alerta Alguém pode pensar Que eu estou No pior melhor O meu papel Rainer De estar na imprensa Na 93 Aqui Aonde me convidam Para falar Pode ter certeza É para evitar Que isso venha Acontecer Porque se fizer hoje Um levantamento Nós estamos Num momento Não pior Pelos resultados Que a outra gestão Deixou Ele encontrou 40 milhões Em cima da mesa Para gastar Ele encontrou 19 milhões Para botar Nas poligonais E ele encontrou Uma cidade Que se movimenta Com as empresas Que estão chegando O emprego O imposto Que as cervejarias Hoje Pagas de ICMS E que esse dinheiro Vem em retorno Para alagoinhas Pode ter certeza Que se fosse Uma fábrica De automóveis Era bem menor A renda Para alagoinhas Porque o imposto Que se paga A bebida É três vezes mais Do que paga Por exemplo Para fabricar Um carro Ou uma moto Então o momento Que está acontecendo Com o Reut Agora da gestão De Joaquim Ter triplicado Triplicado O valor do Reut Que a Petrobras Paga Então Essas coisas Todas Tem dado Uma conjunção Para que nós Ainda não estejamos Classificados Como A pior gestão Mas essas coisas Todas Os projetos De Paulo César Como sendo Choco Popular A estação De transporte Ali no fundo Da Barreto A construção Da Praça Rui Barbosa Rapaz Nós vínhamos isso Chegava a cansar A Sônia Fonte Em campanha E o Paulo César Dizendo Quando esses projetos De Paulo César Cansar Se forem De fato Todos cumpridos Eu lhe pergunto O que vai fazer Joaquim Neto Pode acontecer O que você está dizendo A pior gestão Porque isso Nós nunca experimentamos Quatro secretários Mais importantes Para tocarem a gestão Ele não acha Para colocar nos postos Nos lugares E o que ele está espalhando Agora Que o dinheiro está pouco Que o dinheiro está pouco Que o dinheiro Para o secretário Tem que ser muito Que o dinheiro Mas meu Deus do céu Só a Lagoinhas Passa por isso Só a Lagoinhas Tem que pagar Mais de 12 mil reais Por mês A um secretário Que ele não encontra Ninguém que queira É difícil É muito difícil Você aceitar As desculpas Que esse destrambelhado Coloca nos microfones E eu tenho aconselhado A solução De Joaquim hoje É se conscientizar Que está fazendo Um governo De péssimo Não está pior Por causa Do que eu acabei de dizer Que o outro deixou Aí para ele Simplesmente Ser um realizador Se tivesse uma baiana De acarajé Se tivesse uma baiana De acarajé E eu vou dizer baiana Para não discriminar Porque a baiana De acarajé Você encontra Ela no Brasil todo No lugar de prefeito Se tivesse uma baiana De acarajé Tivesse lá Desde o dia Que Joaquim assumiu Tudo isso Que está acontecendo Aí hoje De realização Estava acontecendo Do mesmo jeito Porque são projetos Que nós ouvimos Com detalhe Na outra gestão São dinheiros Que nós temos conhecimento Inclusive Na folha da transparência Ô Rainer Como é que pode Sentir você Em querer classificar Essa gestão Como boa Se você Fica horrorizado Em saber Que o Rio de Janeiro Está nesse caos De segurança pública E morreram no Rio de Janeiro Em 2018 Menos de 100 pessoas Menos de 100 pessoas De morte violenta E você encontra A nossa maternidade Morrendo mesmo tanto Num lugar Num lugar que é Para surgir vidas E aí nós todos Temos que calar Nós todos Temos que silenciar Faça essa comparação Aí ô meu irmão Então me desminta Que no Rio de Janeiro Morreu mais de 100 pessoas Em mortes Dessa extravagância De violência Morreu mais na maternidade Numa verdadeira guerra civil Que está assombrando o mundo Teve até a interdição federal E as coisas acontecem Em Alagoinhas E vem a desculpa Não A mortandade Na maternidade É fruto Das cidades vizinhas Que nós atendemos Os pepinos Os pepinos Aí você vai Na transparência E encontra 76 ou 82% Dessas mortes Da maternidade São de filhos De mães De Alagoinhas Que tiveram filhos E o acompanhamento médico Foi na cidade De Alagoinhas Eu queria que ele ligasse E desmentisse Eu não tenho documento Aqui agora Do data sua Mas ia levar e mostrar Em qualquer lugar Que alguém quisesse E eu duvidasse Eu mandava para o zap Dessa pessoa Então esse é o quadro Que nós vivemos Em Alagoinhas E infelizmente Só temos é que lamentar Juscel Sua fala Me fez lembrar Da passagem histórica Em que o Calígula Ele fica revoltado Com a população E ele nomeia Um cavalo Consul Naquele momento ali Eu vou lhe fazer Uma pergunta dupla Baseada nisso aí Quem estava Melhor servida Roma Com um cavalo Consul Ou Alagoinhas Com o prefeito Que tem E se você acha Qual é a pior indicação Se foi Calígula Que indicou Um cavalo Ou se são as indicações De secretários Que o nosso prefeito faz Eu queria aproveitar Esse momento Já que você fala Em cavalo Eu ia falar de jegue É Por ser um negócio Nordestino Eu vou mudar Para o jegue Mudar para o jegue O prefeito De Alagoinhas Em 2017 Foi convidado Por um instituto Para receber Uma medalha Com um de um dos melhores Prefeitos Da Bahia E outros secretários Também tiveram Essa mesma classificação Eu dizendo isso Você me responda A sua pergunta De Calígula E aí Não é Juscelio Quem fez Quem fez Foi o Fantástico Procurou esse instituto Ai que me dissessem Que eu estou mentindo Procurou esse instituto Mesmo que botou Essa medalha Mesmo que botou Essa medalha No pescoço De Joaquim Esse mesmo instituto Que botou Essa medalha No pescoço De Joaquim O Fantástico Pagou 2.700 reais A ele A esse instituto E disse a ele Que tinha um prefeito Lá de fora Numa cadeira de rodas E que precisava Também De ser agariado O município dele E a cidade dele Com essa medalha O dono do instituto Recebeu Os 2.700 Eu acho que não foi eu só O Fantástico Não existe só na minha casa E aí Saíram Do ambiente Onde estavam os prefeitos Em Recife Recebendo essa medalha E o dono do instituto Mesmo que botou A medalha no pescoço De Joaquim Neto E de mais 2 secretários Inclusive o da saúde Que foi embora E deixou um rombo Em Alagoinha Que até o Joaquim Não conseguiu Acertar A nossa saúde Saíram O diretor O pessoal Filmando Do Fantástico Para entregar a medalha Ao prefeito Da cadeira de rodas Que não pôde entrar No ambiente Quando chega lá de fora Encontra um jegue inteiro E aí Quem pode fazer Eu lhe respondo Com uma coisa evidente Uma coisa que aconteceu Uma coisa que é real Onde a prefeitura de Alagoinhas Mais uma vez Onde o prefeito Mais uma vez Leva Alagoinhas Por ridículo Leva Alagoinhas Para o descrédito E ele como prefeito Recebe a medalha Que um jegue Recebeu Desse mesmo órgão Como se o jegue Fosse um prefeito Mas e aí Se você pudesse Trocar ele pelo jegue Sem volta Não está assim a troca Eu devo ter respeito Rapaz Porque Eu Não quero desclassificar Eu quero Fazer uma crítica Porque eu quero Eu Eu digo isso Há muito tempo Por pior que ele seja Eu sou passageiro Desse ônibus Nós somos Passageiros Desse ônibus Que ele está dirigindo E o meu papel Aqui na imprensa É gritar Para ele Olha o buraco Olha a curva Diminua da velocidade Para ele não me matar Porque se o ônibus Capotar Fica pior Para todos nós Então o papel Que eu quero fazer aqui Não é De desconstruir Não é Desclassificar ele Não é De diminuir O que eu queria Que ele entendesse Que ficasse calado E tivesse ação Com as coisas De Alagonias Seria muito melhor Para todos nós E de fato Ele pudesse parar Esse carro Daqui a quatro anos Esse ônibus Num lugar Melhor do que Quando ele encontrou É minha expectativa É essa Eu vou dizer sincero Por mim Já pegava o chapéu E já partia logo hoje Jarbas Santos Está assistindo a gente Um abraço Jorge Emanuel Nosso convidado aqui É José Barrelinhas Vem aqui Amanhã no programa inteiro A falar sobre judô Vamos falar Vamos falar aí Sobre essa arte milenar Obi-Wan Kenobi Querido Obi-Wan Kenobi Meu grande amigo Obi-Wan Kenobi Perdi o Obi-Wan Vamos para os comerciais Obi-Wan Kenobi Vamos para os comerciais Tomar uma aguinha Tomar uma aguinha aqui Porque se não Estamos quase Passamos até Do programa de frente Com o Jusceli Já tem quase uma hora e meia Que a gente está aqui Direto Olha O tempo aqui É complicado Startnet Internet inteligente Velocidade E estabilidade No conforto do celular A internet Das pessoas inteligentes Telefone 75 3182 0000 Estúdio Gimbo Mostre toda a qualidade Do seu trabalho musical Com a melhor gravação Mixagem Masterização Tem vinheta Tem spot Tem jingle Tudo no melhor estúdio da cidade Estúdio Gimbo Telefone para contato 75 99 11 18 21 Virna Cunha Psicóloga Clínica O apoio psicológico É indispensável Na jornada de contato Consigo mesmo E com o outro Virna Cunha Psicóloga Clínica Psicoterapia Individual Adultos e Crianças Terapias Integradas Terapias Integradas Técnicas de Meditação E Respiração Atendimento Particular E Convênios Cheque Disponibilidade No 75 99141-3187 Salão Oficina de Cabelos Oficina de Cabelos Dispõe de corte Escova Hidratação Realinhamento térmico Manicure Pedicura estética E tudo em coloração avançada E produção de noivas madrinhas E convidados Oficina de Cabelos Sua assinatura de beleza Direção François Cabeleireiro Rua Silva Jardim Número 55 Fone 753422-4852 Ou WhatsApp 98210-5072 Agende e faça sua avaliação gratuita Reminarte A propaganda ideal para o seu negócio Com o preço ideal para o seu bolso Desenvolvemos sua marca, logo, painel, panfletos E tudo o que você precisa para alavancar a sua empresa Telefone 759959-3470 Cozinha Delivery Quero Mais Todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo Aceitamos todos os cartões Com entrega R$14 Pegando no local R$10 Fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy Telefone para contato 3033-1007 Ou 98813-1202 WhatsApp Cozinha Delivery Quero Mais Vale lembrar que a Cozinha Delivery Quero Mais tem a melhor opção light da cidade Planeta Pet Não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar Vá para a Planeta Pet Onde você encontra tudo o que o seu animal de estimação precisa Atendimento clínico para cães e gatos Além de contato com serviço de pet shop e centro cirúrgico Endereço Rua Louisiana, número 141, próximo ao Colégio Estar Telefone 753181-4272 Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco do Acarajé Onde você encontra o melhor acarajé e o melhor bará de Alagoinhas De segunda a sábado, das 17h às 22h No início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto Na rua Barão de Cotegipe A Jurriete e o Ricardo já estão te esperando Rafa Burger O melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas No Rafa's, tamanho é documento e sabor também Fica na 9ª Travessa, Sivirino Vieira, rua da Esquina do Pão Delivery 98675906 Ou pelo site www.rafasburger.com.br Rafa's Burger, grande no sabor e no tamanho Agrodog, tudo pro seu animal Rações, medicamentos, farelo, milho e produtos pra piscina Você encontra na Agrodog Atenção criador Agrodog cobre qualquer preço da cidade Nas ações das marcas Golden, Sinutrato, Magnus e Gypsy Endereço é rua Conselheiro Dantas, número 170 Após a Praça Kennedy Telefone é o 7531830519 Sanseu Fitness Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar Passe lá, escolha uma modalidade e faça uma aula experimental Informações pelo telefone 7530330525 Fica na rua Silvirino Vieira, número 1393 Eu falei, Sanseu Fitness Reality Lanhalve Conveniência Sua imaginação realizada Lá você encontra artigos de serviço relacionados a informática, internet, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria Fica na rua 7 de setembro, número 79 E funciona de domingo a domingo E funciona de domingo, das 8h às 22h Telefone para contato é o 759971-7669 E o delivery é o 9967-7851 Reality Lanhalve Conveniência Sua imaginação realizada Muitíssimo obrigado, certo? Principalmente a quem fica aí depois dos anunciantes Vocês sabem que são os ouvintes que eu acrescento nas minhas orações todos os dias antes de dormir São os ouvintes que ficam aqui até o final do programa, tá certo? Queria agradecer pela presença de todo mundo Se por acaso a gente não leu o recado de alguém, vocês vão desculpando aí, tá certo? Juscelio, queria te agradecer demais pela sua presença, meu querido Por você trazer tanta bagagem, tanto conteúdo Por você vir a brilhantar esse programa E outros acham que não vale a pena perder uma horinha aqui de vida Mas você, toda vez que a gente pede, você vem aqui e você agiganta o nosso espaço Então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença Tem algum assunto, Juscelio, antes de você se despedir dos nossos ouvintes Que você queria tratar aqui, que você trouxe, que você até achou que eu fosse tocar E passou batido? Não, nós falamos da entrevista do prefeito hoje, ou o desastre No microfone mais um que ele proporcionou à cidade Foi uma coisa deprimente, tomou quase uma hora do nosso programa Mas a expectativa da gente falar sobre a terra sanitária, eu acho que ficou esclarecida Falando de assuntos como, por exemplo, a cidade palpita com essa história Deve ou não abrir a Anísio Cardoso Temos outro assunto palpitando na cidade com relação a um embate entre a força empresarial O SimComércio e o Sindicato do Comerciário Onde é para todos os lugares, sábado, domingo, feriado E infelizmente aqui os dois sindicatos não chegam Não se entendem Não se entendem, não chegam a um acordo Prejudicando a todos nós, prejudicando a Lagoinhas Prejudicando as cidades vizinhas que querem se programar para vir o comércio de Lagoinhas E ou um lado ou outro não está se dando conta nisso Então são assuntos que a Lagoinhas está vivendo E nós cumprimos o nosso papel Você não tem que agradecer nada Estou sempre à sua disposição Porque eu tenho certeza da massa de pessoas que acompanham esse programa Eu queria ter sempre tempo nesse horário para poder estar sintonizado Que saem coisas que de fato passam batido Sim, aí eu lhe prajei em outros meios de comunicação E quero dizer que estou sempre à sua disposição Não tem essa de me convidar E a gente, só se estiver mesmo viajando Se não puder Tenho muita alegria, muita satisfação Em estar aqui dando essa mãozinha Porque de fato a Lagoinhas é carente De pessoas que cumprem a briga da terra Que possam abrir microfones Que possam levar imagem Como você abre microfone e imagens E deixam os entrevistados à vontade Para falar o que quiserem E ainda se toparem Entrar na sua provocação Dar no que deu Dar no que deu Do despreparo do prefeito Naquela vinda aqui Que foi uma entrevista Que o que marcou mesmo Não foi o que ele disse Que podia realizar Para bem ou para mal De Lagoinhas O que marcou Foi uma marca triste Imunda Aqui ele não veio com o hospital para inaugurar É Ele veio Trouxe para cá Uma marca imunda Onde tenho certeza Que depois que largar o cargo Vai ganhar esse nome De prefeito Que traz o orgasmo Na sua mão Todos os dias E tal Coisas que não cabem Para Lagoinhas Imagina a quantidade De puxa saco Que só está Abafado Querendo Fazer anedota Com isso E não pode O folclore O folclore político De Lagoinhas Ele está preenchendo Eu não tenho dúvida De uma maneira Isso aí ninguém esperava Porque a pessoa que passa Por uma faculdade Principalmente a faculdade De medicina Tem que por obrigação Trazer um preparo De comunicação Tem que trazer Um tipo de vocabulário Diferenciado E nós Infelizmente Não encontramos Nele Essa capacidade De poder trazer Essa tranquilidade Trazer uma expectativa Uma esperança De dias melhores Você faz uma pergunta A mim Se eu acredito Que ele é o pior prefeito E eu tenho temor Tenho temor Que isso possa vir Acontecer Porque Onde ele já está Já é o piso Não está pior Já falei várias vezes Queria ser desmentido Queria ser Alguém me taxasse De injusto De incorreto Que não é verdade Que as obras realizadas Ele encontrou Todas sobre a mesa Para realizar Queria de fato Saber qual é Uma obra dele Qual é uma coisa Que saiu da iniciativa Qual é uma coisa Que ele prometeu De fato Na rua Está realizando Ou com recurso próprio Ou mesmo com alguém Em cima de um projeto dele Olha Eu consegui esse dinheiro aqui Foi uma emenda Do deputado Para executar Um projeto nosso Então É lamentável Tudo isso Não tenho prazer Em fazer esse tipo De crítica Teríamos muita coisa Boa Para trazer Para Lagoinhas Se de fato O nosso governante Estivesse puxando Uma gestão Que estivesse Trazendo expectativa De melhoras Então por tudo isso Eu tenho a lhe dizer Que quem fica agradecido Quem fica satisfeito Em poder atender O seu convite Sou eu E me colocar sempre À disposição De você E de todos Os seus ouvintes No sentido De melhorar O seu conhecimento De engrandecer Chega sempre lá em casa Pedir de socorro E eu fico Muitas vezes Sem saber como fazer Eu hoje estou com 12 Cirurgias de Só de mioma Para acudir E eu fico Tirando E ficando Ontem a pessoa Que me pediu Sentou numa cadeira Levantou E sentou Num banco De madeira E depois me disse Eu estou com a toalha Embaixo aqui Por causa do sangue Se fosse outro Até filmava Para mostrar E tal Eu fico Não queria estar trazendo Esses assuntos Para Eu pergunto Votamos para quê? Tem pessoas Tem político Na cidade Para fazer o quê? É para Simplesmente para Ir para uma partida De futebol Assistir Pelo amor de Deus Não é essa a expectativa Que a Lagoinhas quer Não é isso Que nós Vemos Quando chegamos Em cidades No porte De Lagoinhas E que nós Já fomos Até maior Em tudo E hoje Estamos ficando Para trás Nós não temos Uma previsão Nós não temos Desde 2000 Um prefeito Que tem a preocupação De fazer uma rua Com largura Suficiente Para esperar 10, 20 anos Na frente As ruas Que os carros Em Lagoinhas Transitam São ruas De mais de 80 anos Quando aqui Tinha 16, 20 carros Quando é projetado É feito Visando as ruas De 50 De 20 anos Atrás Então Fatos como esse Rai Que Marcam a minha passagem Pelo menos Como filho De Lagoinhas Uma pessoa Que por tradição Familiar Fez os investimentos Aqui E queria ver E queria ver Uma cidade melhor Queria ver Não só a saúde Mas outras coisas Acontecendo Numa expectativa De futuro De melhorar Mas o que a gente vê É iniciativa privada Cumprindo o seu papel A iniciativa privada Cumprindo o papel De Fazer o crescimento Chegar Na terra E infelizmente O desenvolvimento Que depende Do governo Do município Que depende Do nosso estado Do nosso Reservo